Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje, gente, eu não ia nem gravar, né? Mas aí, não deu pra gravar lá na peixaria, né? Fomos na peixaria comprar uns peixinhos, a gente tá fazendo hoje pro nosso almoço, né? E não deu pra gravar lá na peixaria, porque tava muito cheio, gente, muito cheio. E a gente também não comprou muita coisa, só comprou uns peixinhos aqui que a gente vai mostrar pra vocês. Tem muitos peixinhos aqui também que não tinha mais o horário que a gente foi, já tinha acabado. E a gente vai mostrar pra vocês aqui o peixinho que a gente comprou. E se você gosta desse tipo de vídeo, já começa deixando aquele like, aquele comentário, que a gente ama responder. Compartilha esse vídeo pra outras pessoas que estão assistindo também. E acompanha a gente que a gente vai fazer um almocinho aqui pra... Bem simples, tá? Mas um almocinho do jeitinho que a gente gosta. E a gente vai compartilhar com vocês. E acompanha a gente aí! Então, pessoal, olha, compramos sardinha, tá? A gente ia comprar corvina e ia comprar outros tipos de peixe, mas... Tá um absurdo, né? E também tem o peixe que a gente queria também não tinha. Então, a gente foi comprar sardinha, né? Porque vocês sabem, né? A sardinha tem ômega 3. É um peixe rico em vitamina. Muito saboroso, né? Então, a gente foi e compramos sardinha. E a gente gosta muito aqui. Eu gosto muito de sardinha, mas eu não como mais sardinha por causa da espinha, gente. Eu tenho muito medo de espinha, mas ele é rico em vitamina. É maravilhoso. Todo mundo aqui gosta. Só eu que não como. E aqui, pessoal, ó... Compramos aqui... Qual o nome desse peixe, amor? Filé Prêmios. Filé Prêmios, gente. Então, compramos esse peixe aqui, Filé Prêmios, tá? Ele tá bem fresquinho. E é muito saboroso também. Então, pessoal, aqui eu errei, ó. Esse aqui é pescadinha, tá? Pescadinha. Esse aqui é Filé Prêmios, gente. É sem pele, sem espinha, tá? Não tem espinha, porque eu só como sem espinha. Não consigo comer peixe com espinha. Então, eu comprei esse pra mim, que é só pra mim, né? Então, eu comprei dois filé grandes. E os peixes tá bem fresquinho. Muito importante, né? Então, a gente vai fazer aqui, conforme a gente fizer, a gente vai mostrar pra vocês do jeitinho que a gente vai fazer aqui pra gente, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo e acompanhem a gente aí. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí E aí Então estamos aqui Todos aqui à mesa, tá? Vamos fazer a nossa refeição E antes de fazer a refeição Vamos fazer uma oração E eu convido o meu esposo Para estar fazendo a oração Antes da alimentação Boa tarde, boa noite Ou bom dia Quem estiver vendo esse vídeo aí Dependendo do horário, tá? Então vou ressaltar aqui Que esse almoço aqui Especial, né? Todos os dias temos que fazer oração Mas hoje Ressaltar aí que Hoje nós vamos comemorar aí A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo Então vamos fazer aqui uma oração, tá? Ele que foi o nosso único salvador Que morreu na cruz por nós Então vamos fazer uma Uma oração aqui, tá? Então vamos dobrando nossas fontes Senhor meu Deus, meu Pai Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas E que ainda há de fazer Obrigado pelo ar que nós respiramos Só tenho a te agradecer, meu Pai Por todas as maravilhas que o Senhor tem feito por nós Pedir pela saúde aí Da minha mãe, do meu pai Do meu sogro Maurício Da minha esposa Amém Das minhas filhas Da Marcele Da Adriele Do meu filho Mike Amém Da mãe da Anja, da dona Solange Pelo meu pai Pela minha tia Pelo seu Altino Pelo meu tio Moisés Pela minha tia Selma Seus filhos Meus primos Todos meus familiares também Lá do meu tio falecido Aldir Minha tia Anitta Meu primo Isaac Roberto Luizinho Daniel E todos os seus familiares Seus filhos agora, né? Estão aí presente Pedir também aí pela Família aí De todos os vizinhos da direita Da esquerda Que venha abençoando E que toque profundamente Dos vizinhos da direita e da esquerda Que ele reconheça o primeiro amor De Jesus Cristo Que nosso Jesus Cristo aí Visite os nossos lá Nossos leis Quem está precisando aí Nos hospitais Que venha abençoar nós todos E que nunca deixe faltar Nossos alimentos aqui Desta mesa E na mesa de ninguém Entrego todo o meu pedido E oração Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Tchau, tchau Tchau, tchau